Você viu que seis alunos tiraram nota mil e três desses alunos são de uma escola pública chamada Sete Cônego Cardoso, que fica em Castelo do Piauí, no centro-norte do estado. Eles também se destacaram na redação do Enem, eles enviaram um vídeo falando um pouco sobre a preparação para o exame e a sensação de ter quase alcançado a nota máxima. Eles chegaram muito perto. A gente vai ouvir agora. A minha preparação para o Enem exigiu um treino bastante árduo até, porque eu não tinha experiência com redação. Fui deixar para fazer o Enem mesmo, justamente no terceiro ano do ensino médio, o Enem Valendo. E tinha uma ortografia, não conseguia fazer uma redação direito. Então eu trabalhei bastante nesse terceiro ano do ensino médio, justamente porque a redação te dá muito ponto. Ela é o que vai colocar sua nota lá em novecentos, novecentos e mais. Então eu tive que focar bastante em redação, bastante. E o Sete me ajudou com isso. Atingir novecentos de nota foi maravilhoso para mim. Eu realmente não achei que fosse chegar nessa marca, ainda mais por causa da tensão pós-Enem. Com temas daquele eu não acreditei do que eu poderia fazer. Mas consegui, novecentos e, caralho, é uma sensação incrível. Especialmente para mim, por tudo que eu mudei, foi uma virada de chave esse ano. E tirando novecentos foi maravilhoso. Eu imaginava algo ali naquele eixo temático relacionado ao trabalho, mas eu nunca imaginaria tão específico assim sobre o trabalho da mulher. Mas foi um tema que eu gostei bastante, foi um tema que falou realmente, tratou da valorização da mulher brasileira. Essa mulher que está muito empenhada nos trabalhos, majoritariamente empenhada nos trabalhos domésticos, nos trabalhos de cuidado. Foi sobre isso que tratou. E que muitas vezes nem visto como trabalho é, mas que com certeza é muito importante para a nossa existência, para a nossa existência como coletivo. Eu estou muito satisfeito com essa nota. É muito bom você ver que você se esforçou, que as pessoas que estavam ali com você se esforçaram também. E você ver que todo esse esforço teve um fruto bom, uma nota boa como resultado. Eu estou pensando aqui ainda, não tenho certeza sobre o curso que eu quero seguir, mas eu estou pensando na área de exatas. Tenho mais afinidade com essa área. Estou pensando em ciência da computação ou matemática. Confesso que eu estava com muito medo da minha nota, porque eu estava me cobrando bastante. Mas ter tirado 960 me surpreendeu muito, porque eu achei que eu ia tirar no máximo 900 ou 880. E foi muito inesperado essa nota, porque eu achei que eu não tinha me saído muito bem. Mas como eu já tinha o meu modelo de redação, então eu já tinha um norte do que eu ia escrever. E isso me ajudou bastante. E isso me ajudou bastante.